Camisódromo, camisa é o que não falta! Aliás, aqui você escolhe a camisa que você quiser. Tem de modal, tem de microfibra, tem 100% algodão, tem camisa polo, tem tudo pra você se vestir bem. E o bom é o seguinte, direto da fábrica, preço de fábrica, mínimo seis peças, mas podem ser variadas, então é super tranquilo pra comprar. Essa camisa aqui custa quanto? Fácil de passar pro seu dia a dia, 10 folhos, 12 reais no atacado. Só 12 reais, Angélica? 12 reais, é a nossa grande promoção. É muito barato. A de microfibra? Nossa microfibra é natural, uma microfibra peletizada, modelo fio tinto, modelo liso, 25 reais a manga curta, modal, microfibra. E quanto custa uma de modal manga longa? Esse modelo de modal, eu tenho 18 cores só nesse modelo, tá saindo a 22 reais, uma grande promoção pro Shop Tour. Agora aqui, gente, é a camisa de microfibra manga longa, né? Essa camisa é muito procurada, né, Angélica? Microfibra, modal, toda uma variedade. Quanto custa? 29 reais. É o mesmo preço da calça, tem calça de microfibra, tem calça de microfibra fio tinto, você vai encontrar essa daqui. Novidade, calça de algodão com elastano, olha o conforto dessa calça, 29 reais. E tem inclusive a camisa 100% algodão. Isso. Também por 29? 29 reais. Ótimo, não dá pra perder, não, você tem que vir, não perca. É atacado, mas com mínimo de 6 peças variáveis, fica muito tranquilo pra você comprar. O endereço qual é? Boa Silva Teles, 311, telefone 6693-5043. Camisódromo, aceita cartão? Todos os cartões de crédito. Só não vem se você não quiser realmente ficar super bem vestido, cheio de roupa nova. É pra renovar o guarda-roupa. Vem.